e aí gente como é que vocês estão hoje eu ea lúcia vamos falar com estranhos no eu nunca sei como é que fala isso é de portugal? omegle? omegle? omegle, acho que é omegle, não sei, sempre disse assim, agora está bem eu errada enfim, hoje nós vamos fazer esse vídeo, eu estava muito ansiosa, eu até pensei em fazer sozinha, mas aí depois quando eu soube que a lúcia vim pra cá, falei não, vai ser comigo, vai ter com a lúcia que é pra ser bonito, então já estamos aqui colocando no computador, já deixa o like se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal também se você ainda não é inscrito pra gente chegar na nossa meta que é 300 mil, e é isso, vamos começar, está nervosa? não, eu também não, se a gente gosta, se cair um gringo você desenrola o inglês não, 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 não. Qual é o seu nome? você é lésbica? sim, é minha amiga Se você não gosta de tiki, você é lésbica. Muito, muito. Sem preconceito. O que é preconceito? Você mora onde? Portugal. E uma questão, estás de máscara porquê? Porque estás de máscara. Homem de poucas palavras. É de atitudes. Você quer de atitudes? Próximo! Do nada! Olá! Eu sou de Braga e ela é do Algarve. E você? Que? Do Youtube? Falou que é do Youtube e foi abaixando a cabeça. Ficou obrigógnia? Já. Devemos? Sim! Olá de novo! Obrigada! Olá! 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 Como você está? Estou bem. Estamos bem. Onde você mora? Portugal. Em que sítio de Portugal? Brasil ou tu? Eu sou. É que o Brasil não está a morar no Brasil. Mas eu moro em Portugal. Apesar de encontrar o amor da minha vida aqui. Olha! Um crush ou o quê? Ikea! 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 Eu também gosto muito, sabe? É uma coisa que eu gosto muito também, sabe? É. Uhuuu! Eu gosto muito! Fala lá, Nortanho! Uhuuu! Você tem uma placa bem dura. Vocês são youtubers. Não! É falsa! Não é falsa! Vai cair de novo naquele menino e ele vai passar a gente de novo. É o quê? Você é o Grécio? Olá! Você é o Grécio? O quê? Olá! Você é o Grécio? Sim, eu sou da Grécia. Eu sou uma deusa. O Grécio não é bonito, mano! Obrigada! O Grécio não é muito bonito, mano! O Grécio não é muito bonito, mano! Ele tá me elogiando ou não? 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 Olha, eu sou da esquerda! Eu sou da esquerda! Eu sou da esquerda! Tudo bom, Gratinha? Cremosa! Tudo bom, cara? Tudo bom! Você quer meu WhatsApp? Não! Obrigada! Estamos bem assim, ó! Obrigada! Estamos... Ah, passou um insta! Não vou cansar! A minha amiga vai chamar você! Vou, vou! Ela vai chamar você! Ela vai chamar você! Está vivo? Não está vivo! Olha que louvor! Eu só vi o olho a abrir! Certo! Tomei um susto agora! Eu sou da mãe! Olá! Então? Estão! Está tudo bem com o Bosco? Estai contigo! E também está tudo bem! São de onde? Portugal! Jura! Também! São de quem? Braga! Olá! 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 Oh! Olá! Olá! mitt 4 tem lean! Olá! 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 Olhe fui para você da Algarve, mas estou na Braga! Sou brasileira, mas moro na Braga. Brasinha Brasinha Olha Escreve aqui no Insta Se você quer dizer mal Olá Boa noite Boa noite Qual é o seu nome? Você é muito, muito bonita Sim Não 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 gostei Obrigada Próximo Boa noite Boa noite Boa noite Tudo bem Ou tudo bem Tudo bem Então, como você está Chico? BoaVEL Eu Como você está? Sentida Deitada Parece Parece que você está a falha Deitada que sentada O que era giro, pá? O que era giro, pá? AAAAAH NÃO Olá Ainda eram uns vinhos O Zé é sensível O Zé é sensível Olá Olá, como é que é? Tudo bem? Tudo bem Tudo bem Por que? Isso é engraçado Não, mas olha aí Tudo bem com ti? Sim, e você? Ah, tudo bem Ah, ela é brasileira Ué? Já não confusou? Já me confusou? É, eu fiquei, não É sangue do meu sangue, cara Ela é sangue do meu sangue Ah, vamos falar pra vocês, tem instagram? Não Eu não tenho Ah, sério? Uhum Ela não gosta das redes sociais, não é a favor disso Ah, não é bom não? Não Ela diz que estraga bem duro Ela diz que estraga bem duro Não, vocês não tem instagram Não Tem whatsapp? Não Asbina não tem instagram Não tem whatsapp Não tem nem orkut E a orkut já morreu, mas também não tem Está de volta? Não Eu nem conheço tal coisa Eu não tenho nada Eu acho que as redes sociais São tóxicas Tóxicas E ai de boa? A parte boa disto aqui é que Conhecemos uma vez e não nos vemos mais Direto e resto Ela está chorando Que choro mais falso é esse? Que choro mais falso é esse? Eu vou fazer o que? Eu vou chorar ou eu choro? Por isso Estava me dar um ataque Ai muito bom O que ficou mal na minha testa? Como é que você está? Olá Como é que você está? Como é que você está? Portuguesas Sim, são portuguesas A espanhol A espanhol A espanhol A espanhol Eu estou com a discoteca A espanhol A espanhol Olá outra vez Olá Por que você está sem para passarmos? Você não gosta da gente? Nem gosto mais de nada Tás sem para passar cada vez que a gente aparece? Eu estou passando o todo Só para falar com você e você está passando na gente A minha amiga que gostou de ti, o senhor bonito Bom gente, esse foi o vídeo Espero muito mesmo que vocês tenham gostado Eu gostei muito Algumas cenas Porém a gente pula E já deixa um like Se inscreva no canal Um beijo e até a próxima